E aí pessoal, vamos lá, sejam super bem-vindos a Broken Dimension, e o só tá alto, mas a intro dele é muito legal. É um homem vestido de galinha, é muito bom. Enfim, eu não peguei do começo, não quero pegar do começo, vou tirar ela aqui, vou tirar o som, deixou o jogo no mudo, por quê? Porque senão vocês não vão conseguir me ouvir, o microfone já é baixo, vocês não vão conseguir me ouvir. Mas o som, o jogo não tem muito som legais, gente, é de bastante som, são legais, mas enfim, esse aqui é o jogo. Eu sou um, apenas um homem galinha, qualquer, no mundo, fazendo o meu trabalho, que é ser legal. Ok, ó, minhas galinhas, são legais, até tropeço quando eu ando. Bom, o jogo tem uma coisa muito legal, que é isso. Você pula, ó, você muda a dimensão do jogo. O jogo é meio tosco mesmo, você pode perceber que ele não é feito pra bem trabalhado mesmo. Mas o que ganha o jogo é a ideia. É um jogo de dimensões em 3D, cara. É um jogo muito divertido, muito interessante de você jogar, ele é grátis. Ele roda naquele, é, Unity, né, que se chama. Ele tem o mesmo sistema do Slender, tipo de programação do Slender. Quer dizer, ele é bem leve, bem simples e... Ai, meu Deus! É, o... Nossa, eu parei no ar. Ok. Ok. Eu tenho que... Fazer isso. Desce! Não, 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 não. Meu inglês é... Ótimo. Aí vai acabar pra segunda fase. Então, o jogo, ele consiste em... Em ter... Você é um garoto, tá vestido de Halloween. Aí tem essa menina aí, que é uma mulher fantasma. Aí você entra num lugar muito sombrio. Não sei por que o demônio entra ali, mas enfim... Continuando a história do jogo. Ele entra ali. E o objetivo dele é... É fazer umas coisas muito loucas. Eu não sei nem por que ele tem esse poder, pra falar a verdade. Nem sei por que ele plana. Mas o jogo é criativo. O jogo é muito bom. Então, vale a pena mesmo ver de novo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Essa fase eu já joguei, então. Eu já sei, tá? Eu joguei bastante nesse jogo. Eu... Ai meu Deus, vou morrer. Ó. Aqui. Isso. Joguei bastante nesse jogo. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu achei bem interessante o jogo. Mas eu não tive... Trava demais. Ele é... Tem uma pequena falha nesse jogo. Ele não é... Ai meu Deus do céu. Ah tá. Posso morrer agora. Ele não é muito bem programado. Você percebe ele... Visivelmente, né? Ele não é muito bem programado. Ele... Ele pesa à toa. Ele pesa por nada. E aqui as suas pessoas gritando aqui em casa. Os pais. Enfim, eu fiquei quieto. Mas enfim. Eu voltei. Mas enfim. Eu tô falando muito enfim. Mas... Caralho. Olha isso. Que tezaki, velho. Tezaki. Eu já fiz essas fases. Então eu já entendi. Você tem que prender ali, ó. O bagalho ali, ó. Você prendeu o bagalho ali. Aí você tem que descer agora. Vou ensinar a velocidade aqui da garça voadora. Chupanzé. Pouco. Mas enfim. Ó. A mulher é meio gigante. Tá ligado? Só meio. No swing, no swing, no swing. Vai, vai, vai. No swing, no swing, no swing. Swang, mano. Don't trust here. Ok? I don't fucking care. E aí? E no que você tá falando? Eu vi uma coisa caindo ali. Eu tenho que pegar aquela balinha, né? Maravilha. De vocês. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não. O que aconteceu, velho? Eu entrei dentro da pedra. Não. Do cubo. Ou sei lá. Ok. Agora eu pego a bala no maior swing possível. Vai. A cara feia da criança. Tan, 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 tan. Swang. Oh. Nossa. Nossa. Vash. Mish. Meu Deus. Swang. Swang puro, velho. Swang puro. Sou muito swangueiro. Ok. Ok. TV Cultura. Aquilo que ele não assistia, não é da época. Por favor. Se morra. Tá. Eu cansei. O jogo é muito interessante, muito bom. Só que eu não consigo jogar mais que alguns. Que porra foi. Não me dá um desvadia. Sua vadia. Sai. Ok, pessoal. Eu vou acabar o vídeo pra aqui. Já dá bastante. E tem aquela vaca. Cheio de sangue ali. Aquela vaca. Talvez continue. Prova que não. O jogo não é tão legal assim. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Eu sei que esse jogo dá um sustinho. Mas não é nada demais. Enfim. Tchau, pessoal. Foi legal. Muito obrigado por assistir o vídeo. E... Tenha um ótimo dia. Tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aí embaixo. Se vocês gostaram mais ainda, vocês favoritam o vídeo aí embaixo também. Não é proibido. Qualquer uma pessoa pode favoritar. Pessoa de qualquer sexo, qualquer pessoa de qualquer idade pode favoritar também. Se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo e você gostou, se inscreve no canal aí em cima. E fique ligado no próximo vídeo. Vocês podem deixar um comentário aí embaixo falando que se querem continuação desse vídeo ou querem um outro jogo. Vocês podem dar sua opinião. Eu vou ler todos os comentários. Mais informações estão aí na descrição. Muito obrigado por assistir o vídeo do BCP Eric. E tenham um ótimo...